A agenda cultural desta semana começa com a quinta edição do Cine Esporte, festival de cinema que acontece no Centro Cultural do Banco do Brasil. O público vai poder conferir 21 filmes nacionais e internacionais de diferentes modalidades esportivas, no futebol, boxe e corrida de Fórmula 1. A ideia do festival é destacar a importância do esporte na vida das pessoas, através de histórias de superação até de uma simples brincadeira de futebol de rua. O Cine Esporte fica em cartaz até o dia 20 de dezembro e a entrada é gratuita. E para quem prefere uma programação caseira, a companhia Corpos Nômades apresenta a peça O Espectador de Olhos Invisíveis. Inspirado pelo texto O Despovoador, de Samuel Beckett, o espetáculo fala do sufocamento nas grandes cidades e a má distribuição do sol. Com direção e coreodramaturgia de João Andriase, a transmissão será gratuita. É só acessar o canal Companhia Corpos Nômades no YouTube ou no Facebook. E para o dia mais ser feliz, o Circo Voador apresenta o show da banda Barão Vermelho. Rodrigo Suricato, Fernando Magalhães, Guto Goff e Maurício Barros fazem uma performance com os principais sucessos. No espetáculo, o público vai conferir também as novidades do álbum Viva, a última peça da discografia da banda. O show acontece no dia 18 de dezembro, às 7 da noite. O ingresso custa R$ 120,00, mas é só levar um quilo de alimento não perecível que você paga a metade do preço. Celebrar a música brasileira nunca é demais. Por isso, a Agenda Cultural traz também esta opção para o fim de semana. O MPB, a Era dos Festivais, que retorna pela primeira vez após a pandemia. Quando você foi embora... Com direção musical de Edu Krieger e arranjos de Marcelo Caldi, o show revive grandes sucessos dos festivais de canção do fim dos anos 60. Hoje eu tenho que chorar... Entre os homenageados estão Chico Buarque, Milton Nascimento e Bete Carvalho. O show acontece no Teatro Rival Refí, no dia 17 de dezembro, às 7 e meia da noite. E o ingresso custa R$ 70,00 a inteira e R$ 35,00 a meia. A gente encerra o Agenda Cultural com o espetáculo de balé Conto de Natal, que traz uma mensagem de esperança em tempos natalinos. Com direção geral de Dalau Akar, a história mostra a véspera de Natal da menina Flora, que num passe de mágica é transportada para o Polo Norte. O balé mostra a busca do reino do Papai Noel e reforça valores de amizade, respeito e empatia. O espetáculo fica disponível no Teatro Riachuelo Rio, nos dias 17, 18 e 19 de dezembro. Os ingressos custam entre R$ 40,00 e R$ 80,00. É isso aí! E eu volto semana que vem com mais dicas na Agenda Cultural, que você confere aqui na TV Alerj, o canal do povo. E eu volto semana que vem com mais dicas no Teatro Riachuelo Rio,